Companheiros e amigos do nosso canal, do nosso movimento, recentemente, semana passada, agora nesse mês de abril de 2019, foram presos alguns torcedores vinculados à torcida organizada, torcidas organizadas. Depois de uma confusão que teve na final da Taça Guanabara, entre Fluminense e Vasco, o problema de lado, e aí eu já gravei um vídeo falando esse comentário sobre essa ação contra uma torcida organizada por um tumulto generalizado. E agora tive informações de pessoas próximas a gente, pessoas que trabalham no sistema de segurança, muitos até já passei até o Natal na casa de um desses amigos aí, que é muito próximo, e com uma posição boa na Secretaria de Segurança, na antiga Secretaria de Segurança, que já mudou também ali a estrutura da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. e muito amigo da família, muitos anos, e ele me narrou, as pessoas começaram a conversar comigo, o vídeo já deu uma boa repercussão, e aí ele veio a notícia mais preocupante, e aí eu queria deixar isso aí no registro para pessoas que acompanham o nosso canal no YouTube. Há fortes indícios de que esse direcionamento da prisão dos rapazes foi um direcionamento com viés político, porque segundo a pressão que foi exercida, para que, a rigor, eles são vítimas, né, porque não foi a torcida que mandou mudar o local do jogo, não foi a torcida que deu a autorização para eles entrarem, que vendeu os ingressos, e pelo contrário, o poder público é que mais criou tumulto ali naquele dia, foi o poder público se recusando a atender um clamor da população, do torcedor. E aí, para surpresa geral, todo mundo foi preso, e aí eu fui saber o que aconteceu, gravei o vídeo, e aí descobri esse amigo, que evidentemente, não vou falar o nome mesmo, comprometeu uma amizade de 30 anos, né, a maioria das pessoas que ligam para o meu canal, o SETTE canal é para verbalizar aquilo que as pessoas não querem botar na cara, porque realmente botar na cara é um desgaste, você fica visado, né. Ele até me disse, brincando, que a essa altura o nosso canal já deve estar na Abin, aí eu falei para ele, mas é, mas eu não tenho, só tenho 4 mil, estou chegando a 4 mil. Aí ele falou, ó, se bater 5 mil, vai para a Abin como médio, se bater mais, ele até me fez uma brincadeira, a Abin é a Agência Brasileira de Informação, eles ficam patrulhando para ver quem é contra o atual regime do Brasil, né, nós estamos vivendo um regime bonapartiste, né, de autoridade, você vê a briga que está tendo entre o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria e a Lava Jato, né, com denúncias e mais denúncias contra a Lava Jato, que se tornou um braço a serviço do estrangeiro, né, para desmontar, E aí que vem a surpresa e o questionamento sobre essas prisões da torcida organizada. Dentro do radar do novo regime de governo do Brasil, eles veem as torcidas organizadas como movimentos populares e sociais. Olha, que coisa interessante. Eles estão decodificando que torcida organizada é algo preocupante, que foi assim, as origens das torcidas, elas vieram lá no final do regime civil militar de 64, né, no final da década de 60 e 70, as torcidas eram o único local autorizado a cantar, tanto que o Médici ia para os jogos e você não podia vaiar, quando você vaiava, no dia seguinte, estava proibido os materiais das torcidas lá, né. A torcida jovem do Flamengo foi fundada por uma dissidência dentro da Charanga, pela rebeldia. E agora, como o processo é um recall, é um flashback, daquilo que nós falamos, agora mais sofisticado, esses garotos que foram presos, foram presos porque afrontaram o Estado. Foi o que a pessoa, meu amigo, me disse e eu pensei, isso é verdade. Eles analisaram aquela confusão onde a torcida foi e entrou. entrou no estádio, eles fizeram ali uma... não é nem desobediência civil, porque eles estavam com o direito, né, o juiz e o aparato policial queria não dar o direito a eles. Passado o tempo, eles analisaram aquilo e fizeram um pequeno laboratório do que vai ser nos próximos quatro anos desse regime que está aí, né. Se não houver uma queda do regime, né, se o vice-presidente não assumir, parece que pode... há uma possibilidade do vice-presidente assumir também. Que também é... não é também muito flexível nessa área, mas parece ser mais fora daquela linha olavista, né, do pessoal que acha... a serviço dos interesses americanos. Então, senhores, fica só... é... essa... eu estou reproduzindo essa... essa denúncia, né, não é bem a denúncia, mas essa visão do motivo da prisão dos garotos lá, das torcidas organizadas, Força Jornal do Vasco, Fúria... Fúria... Alvinegra, né, Fúria Botafoguense. Eles foram presos, segundo consta, por motivações políticas, porque afrontaram o Estado. E o Estado não pode ser afrontado por camadas sociais. Então, há uma tendência que eles comecem a fomentar, eles o governo, mais brigas entre as torcidas, para que as torcidas não se unam, e para que elas não possam ver que estão sendo vítimas... É a primeira peça do laboratório. Em seguida, todos os movimentos sociais e populares, sindicatos, movimentos pela defesa das minorias, né, você vê a preocupação que está tendo lá em Brasília. Agora foi convocada a Força Nacional com medo da greve dos caminhoneiros, com medo da manifestação dos indígenas, né, e aí uma escalada de que pode acontecer o que está acontecendo na França. Não é isso? Aí a situação da Argentina... A Argentina é o Brasil amanhã. A Argentina está ficando até mais complicada que a própria Venezuela. E as torcidas organizadas, meus amigos, foram o laboratório dessa primeira medida, que foi uma pressão grande. É evidentemente que o rigor das leis foram aplicados ao máximo ali, né, já que no Brasil também as pessoas... O Almirante Otto, um herói nacional que desenvolveu a tecnologia atômica do sul-marino, foi preso. E penas altíssimas com uma adelação permeada sem prova. Certo? O Almirante Otto, um herói nacional do nosso sul-marino atômico, preso. Se prender o Almirante Otto, não vai prender lá esse rapaz aí, presidente aí que estava comandando a caravana para São Paulo. Garoto lá, não me lembro mais onde dele, Iago, Igor. Não é isso? Da Fúria, né? Ou da Força Jovem, não sei. E... A verdade é essa. Pensem nisso, vocês que estão aqui no canal, que tem outros canais profissionais, o nosso não é profissional, de que essa informação que eu tenho é muito valiosa, está certo? Houve uma pressão política para reprimir movimentos populares nesse nível bem pequenininho. É uma escalada. se eles lograrem êxito nisso, condenando injustamente os garotos aí que queriam só ver o time deles jogar, provavelmente eles vão partir para cima do restante das... das... instituições e organizações populares, aproveitando que falta do Brasil militares nacionalistas, como já tivemos no passado. É uma tristeza. Forte abraço a todo mundo. Ficamos por aqui.